Hoje eu acordei Meio assim diferente Eu saí pela rua Cantando e sorrindo pra toda gente Vem, bom dia pro sol Ele então respondeu Bom dia, seu bolo fofinho Hoje você vai brilhar mais do que eu Eu tô feliz, muito felizinho Eu tô feliz como aquela E que tanto rejeitou um coitinho Eu tô feliz, muito felizão Eu tô feliz como o cara Atrás da repórter na televisão Onde quer que eu vá Vejo carinha sorrindo E esses soxinhos felizes Me lembram que hoje o dia está lindo Tem dia que é assim Tudo dá certo pra gente A sorte está ao seu lado E até a chuva que cai é quente Eu tô feliz, muito felizinho Eu tô feliz como aquela Que descobriu que ia ganhar o irmãozinho Eu tô feliz, muito felizão Eu tô feliz como o santo do mundo Viajando em seu avião Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Eu tô feliz, muito felizinho Eu tô feliz como o cara Que ganhou o garrafo Primeiro beijinho Eu tô feliz, muito felizão Eu tô feliz como o cara Que torce pro time que foi campeão Eu tô feliz, muito felizinho Eu tô feliz como o cara Que cantar com a gente nesse finalzinho Eu tô feliz, muito felizão Eu tô feliz como o santo do mundo Que torce pro time que foi campeão Que torce pro time que foi campeão Eu tô feliz, muito felizão Eu tô feliz como o santo do mundo Eu tô feliz como o santo do mundo Eu tô feliz como o santo do mundo O que é isso?